Item 4, processo 48.500, 4979-2012-22, recurso administrativo interposto pela CEMIG Distribuição S.A., CEMIG-D, em face do despacho 689 de 2013, emitido pela SFF, que declarou o valor da base de remuneração regulatória para fins do terceiro ciclo de revisão tarifária. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana, informa o que há pedido de sustentação oral. Bom, esse item eu vou retirar de pauta, mas preciso dar algumas explicações para explicar as razões e também dizer que não faz diferença em relação ao voto que vou ler em seguida para o caso da CEMIG. É um tema complexo, bastante relevante para o resultado aqui em si, e o meu voto, ele simplesmente acompanharia a posição da SFF, mas eu ainda preciso detalhar alguns, dois ou três pontos, tanto do que a SFF acatou como do que não acatou. Como o voto era simplesmente para acatar o que a SFF estaria dizendo, sem esse maior detalhamento que eu preciso de fazer de algumas variáveis, eu optei por retirar de pauta e vai para o resultado final da audiência pública os números que foram auditados pela própria SFF. Ou seja, o recurso continua em aberto, mas os números aqui utilizados são os números que foram aprovados na SFF em um despacho publicado, no caso da base de remuneração, que é o caso do recurso. Um despacho publicado dia 12 ou 13 de março. Portanto, o processo está retirado de pauta, mas, embora ele só vá ter a aplicação agora no próximo reajuste, eu pretendo trazê-lo para a pauta o mais rápido possível para deixar claro qual é a posição da diretoria sobre o caso. É isso. Eu acho que, doutor Eduardo, me permita um comentário, foi uma decisão sábia, porque, de fato, o processo, a intenção era permitir que, ao aprovar ou manifestar-se sobre a base, a área que cuida de fiscalizar e validar a base, permita que, caso os interessados de modo geral tenham interesse, apresente o recurso. Só que acabou ficando muito em cima da ordem, como disse o doutor Edivaldo, não foi possível aprofundar a análise no nível que precisa ser aprofundado para que a decisão possa ser da melhor qualidade possível. Claro, o mundo ideal é que ela pudesse ser deliberada em tempo de repercutir no processo tarifário. Mas, se a decisão vier a ser numa linha diferente do que está reconhecido aqui, isso será oportunamente incorporado, então não traz nenhum prejuízo. Eu acho que essa questão foi importante, esse encaminhamento do doutor Edivaldo deu. Edivaldo, com esse encaminhamento, então, a base que vai ser considerada no processo seguinte, a gente pode entender que é uma base provisória? Não. É a base que foi aprovada pela fiscalização. Ela só não foi ainda objeto de discussão o recurso da empresa. Tá, mas esse valor pode ser alterado antes do que acontecer no julgamento desse recurso. É, mas o termo provisório é que talvez não seja adequado, mas, de fato, pode ser mudado. É passível de alteração de acordo com o julgamento do recurso. Isso, isso. Me permite mais um comentário, só porque esse assunto, sabemos que ele deu uma repercussão em função dos diversos estágios do processo tarifário, talvez exagerado, para não alimentar, inclusive, essa questão. Qualquer decisão da ANEL, quer seja de validação da base, do próprio processo tarifário, naturalmente ele está sujeito a recurso e, estando sujeito a recurso, ele pode, eventualmente, vir a ser, se a diretoria acatar os argumentos e modificar a decisão, ele pode ser alterado. Mas aqui não se trata, portanto, de uma decisão provisória. Provisório. Eu acho que isso que o doutor Edvaldo colocou é importante. É uma decisão definitiva. Agora, como tem recurso, evidente que o recurso pode, eventualmente, significar alguma alteração. Ok. E só para esclarecer, Romeu, que nós já tomamos uma decisão aqui no colegiado no âmbito do processo da SEB, onde, ali, por razões específicas, a base ficou provisória. Mas, ali, é porque a área não chegou a reconhecer o valor devido à insuficiência de informação da empresa. Então, aqui, o que distingue do processo da SEB é que a área já reconheceu o valor e, aí, nós entramos no rito administrativo da agência, que a decisão pode ser objeto de recurso. Só uma explicação quanto ao rito. Como eu disse, até antecipei, o meu voto simplesmente acompanharia a posição da SFF, se ele fosse aprovado pelos demais diretores. Além disso, desse meu voto, a empresa teria direito a um recurso. Então, do ponto de vista da sequência, não altera muita coisa. É o Fred, acho que... Próximo item, então. O Fred quer só adiantar o serviço. Ficou olhando.